Vamos que vamos, vamos fazendo o PC aqui na avenida, quero começar a gravar as paradas e justo hoje eu estava esquecendo da GoPro agora, vamos aí, torcer para dar tudo certo Então, vamos lá 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 Comecei a ação e esqueci da GoPro Vamos lá Esse cachorro latindo ali eu não gosto disso aí Vamos lá 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 Vamos lá